A sétima canção concorrente intitula-se Uma Noite a Teu Lado. António Antunes compôs e escreveu este tema para a sua própria voz e veio diretamente de Paris para si. Te deixar a dormir, partir-se a falar, uma noite a Teu Lado. Um poeta, um cantor de cantigas de amor e de sonhos para que o mundo feliz com um brilho sem fim nos seus olhos Tudo aquilo que sou, um domínio sonhou e hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis, a vida que eu escolhi Um poeta, um cantor de cantigas de amor e de sonhos Tudo aquilo que sou, um domínio sonhou e hoje eu vivo Um ano de cantigas de amor e de sonho O que é isso? 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 Não te rendeste nada como eu dei Só para te agradar Dei volta ao mundo Fiz tudo por tudo Dei tudo por tudo Não te rendeste nada como eu dei Só para te agradar Dei volta ao mundo Fiz tudo por tudo Dei tudo por tudo Boa noite, Lisboa! Bem, antes de mais É uma honra estar aqui Pela décima nona vez Por estarmos aqui, todos nós E muitas pessoas aqui esta noite Pela décima nona vez Obrigado a todos pela vossa presença Por esta noite, obrigado Para quem não sabe Este concerto está a ser filmado Por isso eu quero ver Eu estou farto de dizer por aí Que eu tenho o melhor público do mundo E é aquilo que eu acho Mas depois é importante Que as pessoas na televisão Também vejam Naquilo que eu digo Que vocês são realmente O melhor público do mundo Então quero ver Quero vê-los depois na televisão Mais tarde Para ver como é que vocês se portaram Ok? Pode ser ou não? Pode? Então Então para começar Então gostava de dar-me luz na sala E quero ver toda a gente Com as mãos no ar Este ano De 2018 E esta noite é o último concerto Desta turnê de 2018 Onde estou a festejar Os 30 anos de canções E eu quero que esta noite Seja uma noite feliz E não uma noite triste Porque quero que seja Uma noite de festa Que estamos a festejar Os meus 30 anos de canções E e Aplausos E então vamos fazer uma viagem no tempo Vamos voltar atrás Eu penso que a maioria das pessoas A maioria que já me seguem há tantos anos Nos anos 90 já eram nascidos Mas antes dos anos 90 havia os anos 80 Também havia os 70 e os 60 Mas aí nos 60 eu já era nascido Por acaso eu já era nascido Porque eu não perigo a dizer que tenho 35 anos Mas é mentira Portanto eu sei que vocês acreditam Graças a Deus Mas é mentira E portanto nos anos 90 Voltando aos 80 Vocês viram-me ali a dançar com aquela pose Ai que vergonha É melhor assumir Vale a pena estar a esconder as desgraças Então falando dos anos 90 Nos anos 90 Quem é que já era nascido ali em 90 Vai Então em 90 eu já cantava Estou a falar de 1990 Claro Eu já cantava assim Eu já cantava assim Eu já cantava assim O negro destino Nessa voz Tanto coração Encantaste Meu amigo Dio Tanto amor Em cada refrão Não me esqueço Dessa tua Helena E do homem Vestido de branco Melunias Sempre tão amenas Coisas simples Que para nós Diziam tanto Adeus, amigo Adeus, amigo Podes dizer Podes chamar-me assim Um sonhador Que adormece sem ti Pois não faz mal Cá vou andando Perco em viver Mas sempre ganho sonhando Podes te rir E espalhar o meu fracasso Virar a cara Quando por ti eu passo Nada me faz Sabes porquê Sabes porquê Fecha os meus olhos Se és minha outra vez Sonhador Sonhador Mas ao menos A sonhar Tenho amor Tenho amor Que não tenho ao acordar Quero ouvir Sonhador Sonhador Não importa Ser chamado Se tenho amor Tenho amor Que já não tenho ao acordar E agora quero ver Essas nossas Podes falar Nada me dói Porque sonhar Volto a ser um herói Sonho E ainda em 90 Sei que tens passado À minha porta Tens-me procurado Por aí Mas hoje o que fazes Não me importa Quero até que penses Que eu morri Quando tu escolheste Outro caminho Tanto que eu chorei Em implorar Para não me tiras Do teu destino Mas tu foste embora É sem ligar Quero ouvir Hoje estás com ele O que eu ia chorar Coração perdido Louco por voltar Hoje estás com ele Mas pensas em mim Coração perdido Tu quiseste assim E agora quer ver Essas nossas E aí Somos maiores Obrigado O amor bateu à porta E eu deixei E eu deixei-o entrar Parecia tão diferente Confiei e fui à frente E com ela quis casar Enfortúnio do destino Esse meu passo infeliz E fui amante atraiçoado Fui marido mal amado Sem saber que mal eu fiz E agora quero ouvir Ai destino Ai destino Ai destino Ai destino, ai destino, um destino que Deus te abriu Ai destino, ai destino, ai destino tão cruel Ai destino, ai destino, ai destino infiel Quero ver essas mãos e assim No que diz respeito às mãozinhas estão fenomenais, obrigado Agora gostava de ouvir cantar e para ensinar vamos começar com um tema com muita calma E é um tema que eu já não canto há tantos anos E confesso que é quando as pessoas me escrevem e me mandam qualquer coisa Sou muitas vezes apelidado pelo título desta canção E eu confesso que gosto muito quando me chamam cantor de sonhos É tão gostável de os ouvir com qualquer coisa que faça a luz aí Com os telefones, toda a gente aí gostava de os ouvir cantar Está lindo É mais um de tantos dias em que choro o teu adeus Em que invento um mundo dias para lembrar quem me esqueceu É mais uma dessas noites em que fiz o ser feliz Imagino que não foste e como em sonhos estás aqui É assim É assim É assim Desde que te foste embora Não foste e como em sonhos está aqui Se vivo eu estou Pobre cantor de sonhos Com olhos rir Com olhos rir sonhos Mas alma com dor Pobre cantor de sonhos Que faz sonhar Que esconde o seu choro E é cara de sonho E é cara de sonho E é cara de sonho E eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 18 aninhos, é muito simpático, canta muito bem, vai cantar aqui comigo em pau, para ele eu peço um grande aplauso, eu sei. O Alexandre. Boa noite. O senhor Alexandre, como está? Alexandre, diz-me uma coisa, tu já cantaste em pau com o vivo ou a primeira vez? Não, não, nunca cantei. Bem, começas por baixo tu, é... Começas assim pelo pavilhão atlântico, agora alta e serena, portanto, tu começas assim mesmo, mesmo por baixo. Portanto, a partir de agora, em Portugal, só são estádios. Deixe querer que sim. Exatamente. Então, não é fixe, ele está a vir em grande, e assim é que se deve ver a vida, não é? Portanto, um grande aplauso para o Alexandre. Tu segues o meu percurso para aquilo que me disseste há pouco, não é? Então espero que corra bem, Alexandre. Vai correr, vai correr. Por que é que vais bater ao meu peito, ao fim deste tempo, sem saber nada de ti? Por que é que vais de novo ser minha? E nas entrelinhas pedes para ficar aqui? Por que é que vais acordar agora? A minha memória, esta vida que fechou? Por que é que vais pedir ao meu peito, ao fim deste tempo, sem saber nada de ti? Por que é que vais, quando eu encontrei saída e refiz a minha vida? Mesmo sem o teu carinho, por que é que vais chamar o passado? Já quase apagado, depois de eu tanto sofrer? Por que é que vais matar-me de novo, quando a pouco e pouco eu consegui renascer? Por que é que vais, vens cruzar o meu caminho? Por que é que vais, quando eu encontrei saída e refiz a minha vida? Mesmo sem o teu carinho, mesmo gostando de ti, Mais do que nunca, talvez, a porta do meu coração te fechai Não sei se voltas para mim, só por amor desta vez Ou voltas apenas para esqueceres alguém Por que é que vais, por que é que vais, quando eu encontrei saída e refiz a minha vida? Mesmo sem o teu carinho? Porque é que vais, quando eu encontrei saída e refiz a minha vida? Muito obrigado. Mas, Xander, brutal. É a palavra que me põe à boca. Brutal e cantas muito bem. Olha, és um jovem, tens a vida toda à tua frente e desejas-te do coração o melhor do mundo e obrigado por esta homenagem que me prestaste aqui a esta vez. Muito, muito obrigado. Boa noite. Tudo em forma, Anel? Quero ver essas mãozinhas aí. E já sabem. Eu tive notícias duas por uma vez. Que me fala da tristeza em que tu vivias que sentas saudades minhas e mais ainda. Há muito que viste a falta que eu te fazia Contou-me que vive só e abandonada Que o outro não quer saber como eu de ti Que choras arrependida da escolha errada Podendo voltar atrás Porque não choravas nem andava só sozinha Nem eu denuncias, nem eu denuncias Nem eu denuncias a versão ou cobertura Nem eu denuncias a versão ou cobertura E para além de amante E para além de amante Um amigo sempre tinhas Quando eras meninha Tinhas muito mais amor E quero ver essas mãozinhas aí As que está em cima estão melhor Quero ver aqui embaixo Tu estás em mim Vá onde for Ando por onde andar Faça o que faça E eu faço a sonhar Contigo a todo momento Se olho para o céu São os teus olhos Que vejo no azul Se olho no ar No seu brilho Estás tu Estás em qualquer movimento Passo a vida A sonhar contigo Passo a vida A pensar em ti E eu em tudo Que faço Eu digo Que sonho Que vivo Tu estás sempre em mim Passo a vida A sonhar contigo Passo a vida A sentir-te aqui Pois em tudo Que faço Eu digo Que sonho Que vivo Há sinais de ti De ti Dos teus cabelos Eu já nem sequer me lembro E até do teu olhar Eu agora me esqueci Tuas palavras Já são palavras ao vento E o teu jeito de amar Hoje não passa por mim Mas não passou O feitiço não passou Pois não se for O veneno do teu amor Este sabor a ti Não sai da minha boca Um sabor a ti E ainda me provoca E me põe assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti E vai na minha cama Um sabor a ti E ainda acende a chama E me põe assim Pronto a morrer Do teu fogo E do sabor Do teu gul Que adressa as mãos E a valer E aqui em baixo Estão maravilhosos Obrigado Este sabor a ti Não sai do sabor a ti E me põe assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti E vai na minha cama Um sabor a ti E me põe assim Pronto a morrer Do teu fogo E do sabor E do sabor a ti Muito obrigado Estão a ser fantásticos Obrigado a todos Veja Foi tão bonito há pouco E gostava Se não se importasse Que a gente repetisse o momento Gostava dessas luzes Muito obrigado Eu bem sei Que nunca mais pensaste em mim Como vou E como estou Depois de te perder Também sei Mesmo a viver Mesmo a viver Morri para ti E o meu nome Jamais voltaste a dizer Jamais voltaste a dizer Eu bem sei Eu bem sei Que nunca mais volaste em nós Do que fui E do que fiz um dia por nós dois Também sei Que sou silêncio em tua voz E só Deus sabe E só Deus sabe Só Deus sabe Como eu estou A saudade A saudade A saudade A saudade A que trabalhou A saudade A saudade A cor da solidão Pinte o meu coração De mágoa e sofrimento E assim é o meu viver Neste dor sem esquecer Eu bem sei Que nunca mais pensaste em mim Se estou só Ou como tu até tenho outro amor Também sei Que a minha vida já nada te diz Só Deus sabe Só Deus sabe como eu vou A saudade de ti toma conta de mim Me mata por dentro Esta flor da flor do que me levanta O amor de sequência de mim A cor da solidão pintou meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver Neste dor sem esquecer Quem se esquece Quero vê-los todos aí lhes Obrigado Eu sou da mentira E assim é meu viver Esta falta de amor nunca me abandonou Desde que eu me perdi A cor da solidão pintou meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver E assim é meu viver Muito obrigado Dentro do repertório esta noite Só há uma canção que é deste ano Um dueto que eu gravei com um grande amigo E que vou acabar por cantar aqui em palco Uma grande amiga Amiga, tenho o coração ferido A mulher que eu tanto amo Vou perder E vou sofrendo Cada momento Que vejo nos seus olhos Morrer o sentimento Amigo Mientras quedo na esperança Tu tienes que luchar Por este amor Se por si a Dios estás perdido Não te des nunca por vencido Que vale todo Se se lucha por amor Mas que vou fazer Entregue a todo Tudo bem de mim Inventa um amor Todo o meu amor Parece não chegar Pensando assim E se eu morrer para ti E se eu morrer para ti Le habrás perdido Que me resta a mim Lo que has vivido E os conselhos não apagam Este dom São coisas dela, amor Amiga, resta agora este silêncio Das juras que trocamos entre nós dois E a cada instante está mais distante E mesmo sem palavras o seu olhar não mente Amigo, não será que has descuidado A forma de buscarla em amor Por letra abaixo e a rotina Se for dejando de tua vida Estás pagando um alto preço por teu erro Mas o que vou fazer? Ele me entrega todo Tudo bem de mim Inventa um modo Todo o meu amor parece não chegar Pensando assim a perderás E se eu partilabras perdido Calvaste a mim Lo que has vivido E os conselhos não apagam esta dor São coisas do amor Amiga, companheira de estrada E esta noite É uma despedida por uns tempos a cantar Mas espero que hoje me convides no teu conselho Para eu cantar contigo Eu espero que me continuem a convidar para os teus Se Deus quiser, se Deus quiser Obrigada, obrigada por estes 15 anos É uma grande mulher É uma honra para mim Aliás vou aproveitar agora para dizer Porque é para mim importante dizê-lo É para mim uma honra ter tido na minha banda estes anos todos Mesmo E para mim é uma honra fazer parte dos 15 anos Obrigado Foram 30 mas 15 Obrigada Jura Silva Obrigada Como é uma honra e vou Porque esta noite vou optar por não os apresentar um a um Para não me custar tanto E então como tem sido uma honra nestes anos todos Eu tive a honra nestes anos todos De ter escolhido grandes músicos Como me obrigou também a evoluir como cantor Porque cantar com estes rapazes não é fácil Porque eles são realmente muito bons E queria Queria vos dizer a todos E eu fiz questão de os ter cá esta noite Alguns que entraram e saíram também Como é o caso aqui da Ana Para mim foi uma honra ser o vosso cantor E agora gostava de ver estas bolsinhas em mel Pode ser Há uns tempos quando eu tirava o boleto Eu teria sempre aquelas coisas Mas o Tony faz-me um filme Ai Está a ter essas mãos em mel Se me vais deixar Leva-me contigo No teu pensamento Sempre como amigo Se me vais deixar Leva-me no peito Para quando precisares de mim Sentires-me Tão perto Como aquele que sempre vai estar Quando a vida te fizer chorar Teu irmão, companheiro e amigo Que para ti terá sempre um sorriso E se um dia tivesse outro amor Até mesmo sofrer Aqui estou Para dizer-te se a dor te chamar Tu tens sempre para onde voltar Se me vais deixar Quero ver essas vozes aí Se me vais deixar Leva-me contigo No teu pensamento Sempre como amigo Sempre como amigo Se me vais te deixar Leva-me no peito Para quando precisares de mim Sentires-me Sentires-me tão perto Como aquele que está sempre aqui E nas horas que não és feliz Põe no seu coração Tuas feridas E até morra só para que tu lidas Mas se um dia tu quiseres viver Sem a minha amizade sequer Vou-me embora Mas mesmo a chorar Vou dizer-te Tu podes sempre voltar Se me vais deixar Parece os maus e zilou Se me vais deixar Leva-me contigo No teu pensamento Sempre como amigo Se me vais deixar Leva-me no peito Para quando precisares de mim Sentires-me tão perto Se me vais deixar Se me vais deixar Se me vais deixar Se me vais deixar André Sardé Donnie Carrera Era uma criança sonhada Perdida na beira Tinha alma de sonhador Queria ver o mundo Feche o homem sempre a lutar Uma vida inteira Queria ser poeta E conseguiu tudo E hoje aqui estou Com o mesmo olhar Com o mesmo olhar Essa criança já não sou Mas só assim Mas só assim O mesmo de sempre De olhar inocente De olhar inocente No amor No amor 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 Não muda em nada Hoje tanto tempo passou Desde a minha infância E o que por fora mudou Não mudou por dentro E hoje aqui estou Com o mesmo olhar E divorcirei do que sou A Deus agradeço O mesmo de sempre No mesmo caminho De olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na amizade Na dor, na saudade Não muda em nada No amor, na amizade No amor, na amizade Não muda em nada No mesmo caminho No mesmo caminho De olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na amizade Na dor, na saudade Não muda em nada Não muda em nada Não muda em nada As mas amizades Não muda em nada Não muda em nada Eu tenho uma grande estima pelo Tony uma grande amizade e um grande respeito musical. Eu acho que ele faz coisas muitos gostariam de fazer, mas não conseguem. E por isso eu disse-lhe logo, quando ele me convidou, disse-lhe logo que sim, queria estar aqui hoje. Porque estes 30 anos merecem ser comemorados e merecem também que se esperem por mais 30. Eu é que agradeço esta sinceridade do André, porque gosto de pessoas assim, que dizem o que ele tem a dizer. E o André, quando o convidei para gravar esta canção, aliás, em Dueto, há uns anos atrás, liguei-lhe e lhe disse logo que sim. Portanto, sem hesitar. Portanto, é uma pessoa que tem cérebro e que pensa por ele e isso é muito bom, André. E eu só tenho um problema com o André. É que eu já, eu acho que o máximo que consegui em termos de discos de patina foram 8. E o André teve 10. Teve 10 patinas. Isso é muito mal, colega. Isso não se faz. E tens uma canção que eu também já fui acusado de tanta coisa, também posso brincar sobre essa. É que eu desconfio que é a minha, sabes? Sério? Roubei-te essa. Não sabia. Se não te importa, não te importas cantar esta canção. Epá, vou tentar fazer como tu fazes. Vou tentar, já que é tu. Eu gostava de olhar para ti E dizer-te que és uma luz Que me acende a noite e me guia de dia Eu gostava de ser como tu Não ter asas e poder voar Ter o céu como fundo Ir ao fim do mundo e voltar E eu gostava de ser como tu fazes. 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 Muito obrigado, foi muito bom estar aqui. Muito obrigado. André, obrigado. André, está bem? As nozinhas, como é que estamos? Aqui em baixo Lá em cima Quero ver essas mãozinhas querem ver Quero ver o altíssimo sereno a cair Quero ver essas mãozinhas em meado Se não fosse a tua luz E esse olhar que me conduz Simplesmente era mais um caso perdido Mas foi Deus que te enviou No meu caminho te pôs Para dar-se à minha vida outro sentido Para acalmar-se a minha dor Fazeres-me um homem melhor Para me dar-se a paz que eu nunca tinha tido Por isso Quero ouvir! E esse olhar que me dá-se a ti Um eterno vangabundo à tua espera Eu senti quem era E eu senti Um inverno sem sinais de primavera Eu era Quero ver essas mãozinhas aí Se não fosse ter-te aqui Eu seria até ao fim Cavaleiro adante de abrigo em abrigo Um amante sem amar Uma alma sem lugar Uma vida, um coração só e perdido Tu chegaste e eu me encontrei Nem pediste e eu fiquei E então fui o homem que não tinha sido Por isso Eu senti quem era Eu senti quem era Eu senti quem era Um eterno vangabundo à tua espera Quero ouvir! E esse olhar que me dá-se a ti Um inverno sem sinais de primavera E agora eu senti quem era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era E agora que eu quero mesmo ver Toda a gente com essas mãozinhas aí Quem é isso a ti? Isso a ti, quem é isso a ti? Isso a ti, quem é isso a ti? Eu sem ti, quem é isso a ti? Eu sem ti, quem era eu sem ti? Um biterno vagabundo à tua espera Eu sem ti, quem era eu sem ti? Um inverno sem sinais de primavera Um inverno sem sinais de primavera Eu sem ti, quem é isso a ti? Acompanhou-me durante por aí 25 anos da minha vida E claro que tinha que o convidar para estar aqui presente esta noite connosco Quem me segue há muitos anos conhece-o tão bem como conhece-o a mim E para ele eu peço um grande, enorme aplauso para o meu amigo Ele chama-se Filipe e eu sempre o chamei por Fifi Um grande abraço, um grande aplauso para Filipe Marteau E o que a guitarra ele chama-se Fifi? Ah! Um grande aplauso Quero ver essas as mãozinhas aí Pronto João Pablo Rodrigues Não, não me digas que pensas em partir Não, não me fales num adeus sem te perder Sim, não te importes até de me mentir Eu prefiro me iludir do que sofrer Não, não me digas que pra ti acabou Não, não me fales que há outro pra quem vai Sim, faz-me conta que eu sou quem já não sou Deixa-me ao menos olhar o mais Mesmo que seja mentira Mesmo que seja por dó de mim Diz-me tudo menos a verdade Talvez um dia mais tarde Mas por enquanto é melhor assim Por isso mente-me até ao fim Não, não me faças sofrer já esta dor Não, continuo a fingir que nada foi Sim, por aquilo que a gente já passou Deixa-me ao menos sonhar Mas só no povo Agora são vocês! Diz-me tudo menos a verdade Mesmo que seja mentira Mesmo que seja por dó de mim Diz-me tudo menos a verdade Talvez um dia mais tarde Mas por enquanto é melhor assim Por isso mente-me até ao fim Quero ver agora o Altice Arena com essas mãozinhas aí E agora são só vocês! Tchau! E diz-me que não saís da minha vida Mesmo que seja mentira Mesmo que seja por causa de mim E diz-me que tudo é não saber valer Talvez um dia mais saber Mas por enquanto é melhor assim Por isso mento-me até ao fim O aplauso! O senhor Tony Carrara! Não estou a ouvir nada! Assurdo! Tony, eu tenho de fazer uma confissão Mas tu quiseres Eu estava tão nervoso Por ver este público maravilhoso aqui Neste sítio Um aplauso para vocês São fãs fiéis do Tony Eu estava tão nervoso Que eu tive de fazer cárbolas Para não me esquecer da letra Desculpa! Deve de ser! Tony Carrara! Parabéns! Eu adoro este homem É uma pessoa maravilhosa E para ele eu peço Um enorme, gigantesco aplauso Meu amigo São Paulo Rodrigues Este me deu-me nervoso Este me deu-me nervoso aqui aos saltos É que eu desde mil e oito Desde mil novecentos e oitenta Eu tinha uma história que vocês viram Há pouco eu nunca mais dancei E foi o melhor que fiz Bem, vocês estão a ser um público fenomenal Obrigado, obrigado, obrigado Mesmo, mesmo, mesmo Mesmo, mesmo Obrigado Este convidado Este próximo convidado Está sempre convidado Porque estas canções São tanto minhas Como são dele Um grande enorme aplauso Para o meu amigo Ricardo Lando Como estão me ouvindo? Peraí, peraí Ah, peraí, peraí Já saiu Peraí Quem nos vai viver assim Vai pensar que entre nós Que é uma relação diferente Boa noite Eu é claro que não podia deixar de estar presente Porque já sou uma peça da mobília E pronto Eu queria dizer uma palavrinha séria O Tony tem muito o hábito de dizer Que estes 30 anos Se devem em parte A nossa complicidade O meu talento O talento dele Que eu sou uma peça fundamental Para a carreira dele Ele é muito grato em dizer isto Eu fico altamente orgulhoso Mas eu hoje queria dizer-vos que O meu sucesso E a minha carreira Como homem Como compositor Como ser humano Como amigo Como irmão Também passa muito Muito, muito Por o Tony Carreira Obrigado, Tony Muito obrigado E também Por vocês Por vocês que são maravilhosos E que continuam A apoiar-me Na saúde e na doença Como um casamento eterno Nós estamos juntos Até o resto da vida Muito obrigado Muito, muito, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado E não me façam chorar E também quero agradecer Eu nunca agradeci Porque é raro agradecer Mas, bolas Sem estes músicos Maravilhosos A tocarem as nossas canções Nada seria como é Obrigado, músicos O Tony Carreira Obrigado, malta Love you E agora Agora é parte séria A parte que eu vou Blá, blá, blá Contigo, não é Esta canção Tem uma queda da história Ele não dava nada Para a canção Quer dizer Ele gostava da canção Só que gostava mais do outro Mas quando ele começa Afinal havia o outro Afinal havia o outro Também é tu esse Essa música é minha Ele gostava mais do outro Mas quando ele começa A cantar esta no estúdio A coisa mudou de figura E hoje talvez seja A música mais visualizada No YouTube Acho que já vai em 7 milhões de views E vocês vão saber qual é Andas muito moderno Diz, querido Andas muito moderno Agora com os YouTubes Desculpa, amor Andas muito moderno Andas muito moderno Com o YouTube I'm very modern man You know Let's have a good time Tu levaste a minha vida E a vontade de viver Love you Só deixaste no meu peiro Um pobre coração de espreiro Que não sabe mais bater Tu levaste a minha alma Só o meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo Hoje tento e não consigo Sequer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar de estar Assim não há de ser Vocês mais alto Quero voltar ao bem Mas isso já sei Tu levaste a minha vida Tu levaste a minha vida E a essência do meu ser Só deixaste a minha vida Só deixaste no meu fundo Uma dor maior que o mundo Que não para de eu doer Tu levaste a minha alma Só o meu corpo está aqui Só o meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo E hoje tento e não consigo Sequer mandar em mim Vocês Quero voltar a amar Quero deixar de estar Assim não há de ser Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Mas tu levaste a minha vida Também Queroes Quero voltar a amar Of quando irst Quero voltar a amar En preoccupar Amém. Amém. Com ti. Amém. Amém. Eu já vi que vais mudar de vida, por um novo amor vais trocar. Para mim não muda nada, com tua saída, posso te perder, mas tu não perdes teu lugar. Eu vou deixar tudo como estava, minhas emoções ficam iguais. Se o sonho que persegues um dia devem nada, e se precisas daquele amigo ou muito mais. Sabe-se onde eu estou, seja por amor ou mesmo apenas para chorar. Sabe-se onde eu estou, e o que sobra a ti, seja por que for que tu regresses para mim. Estou sempre aqui, toda a vida vou ficar, tu podes mesmo nem voltar, mas eu nunca vou. Sabe-se onde eu estou. Quero vê-los todos aí. Sabe-se onde eu estou. Sabe-se onde eu estou, e o que sobra a ti, seja por que for que tu regresses para mim. Estou sempre aqui. Quero ver essas mãos assim. Quero ver essas mãos assim. E você vai ficar, não sei. Eu vou ficar, e o que sobra a ti, seja por que tu regressa. Eu vou ficar, e o que sobra a ti, seja por que tu regressa. E o que sobra a ti, seja por que tu regressa. Gostarão para ti nas horas de dor Tanto que escondemos frente a frente Tanta coisa ficou por contar Tudo poderia ser diferente Se houvesse coragem para falar E com o filme que acabou Tu vais partir e eu também vou Viver amor e não olhar para trás O que passou não voltará São as faltas que a vida dá E o que a vida nos fez agora desfaz Amanhã é outro caminho Talvez nos espere um novo amor E eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estarei para ti nas horas de dor Sim, eu sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estarei para ti nas horas de dor Ainda estão em fome para levantar as mãozinhas ou já não? Então quer ver essas mãozinhas da direita A batem na esquerda ou a esquerda na direita Como quiserem, quer ver aí? O meu primeiro amor pensa que era eterno Por isso até lhe fiz mais que uma canção Mas quando lhe falei mais da minha vida Foi-se de seguida do meu coração O meu segundo amor julguei ser diferente Tanto que até pensei numa vida há dois Mas quando lhe falei vou cantar para sempre Nada foi diferente E também se foi Agora quero ouvir Só a minha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo Verdadeiro amor Só a minha guitarra ficou para sempre Só a minha guitarra não me perguntou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende Aqui no campo Quero ver essas mãozinhas aí Só a minha guitarra não me perguntou Só a minha guitarra não me perguntou Só a velha guitarra ficou para sempre Só a velha guitarra não perguntou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que eu sou Direção musical da minha banda Um grande aplauso para o João Sangueira Na guitarra, Miguel Mascarenhas Filipe D'Arturo Luís Arantes na guitarra Telmo Botelho Convidada destes três concertos E desta noite, claro Ana Batista Um grande aplauso Jura Silva Não, a ti não te apresento Não me apetece Não, é feio É, não é? Eu tenho que pedir mais No piano, o Aloysio Ele é o tal É aquele que lava a loiça Passa a ferro Cozinha Já não é solteiro Mas há quem diga que ele, efetivamente Como está aquela senhora ali Não sei se vinha a sua rapaz ou não É, há quem diga que ele à noite Transforma-se num animal selvagem Um gato Da rodézio Há o leão e depois há o gato Tu és o gatinho Podia ser o rato Mas não Um grande aplauso para o Alex Eu gostava de ouvir cantar esta canção Que para mim é uma canção muito especial E começa assim Na, 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 na Lembro-me de um Amém Eu sonhava ser cantor de cantigas de amor Com a força de Deus venceu Nessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e alma em que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me vê nascer Tão bom recordar aquele cantinho Vocês Tenho a vida que eu quis Nem sempre feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas no fundo cantou A vida deu-me o que eu podia Se eu pudesse voltar De novo a sonhar Veria um beijo Podem crer E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração No meu coração Criança que fui E homem que sou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me vê nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino E hoje a cantar Aquele cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me vê nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino E os sonhos de menino Eu realmente Agora é que eu sinto Que a coisa Não está fácil Em termos de concorrência Porque mal Este começou a entrar E este Então elas Completamente Fui apagado do mapa É É muito feio Obrigado por estarem presentes Porque como devem calcular Só uma coisa Que eu gosto Acima da minha profissão Que são vocês os três Olha eu Boa noite E o David Também O David também Tem que falar Eu sou muito orgulhoso De ter um pai como tu E não é qualquer artista Que consegue cantar tantas vezes Aqui nesta sala Consegue ter duas noites Seguidas Tenho muito orgulho Tu és Sem dúvida alguma O maior exemplo Que eu posso Enquanto profissional E E tenho que dizer uma coisa Se tu participasses No The Voice Eu carregava no botão Estava à espera Do outro final Aqui da tua conversa Estava à espera Do outro Ai meu Deus E tu O que é que tens para me dizer Assim de tão feita É vai eu Boa noite Boa noite a todos Eu proponho Os três irem embora E eu posso ficar aqui Não há stress Eu só tenho para dizer Que Temos uma família Fantástica E fico muito contente Por estar aqui hoje E obrigado Eu não sei o que dizer Tenho a sorte É aquilo que eu disse há pouco É aquilo que eu sinto Toda a vida Adormeci a pensar em canções E acordado Ao pensar em canções E muito feliz por isso O meu destino Foi um destino Maravilhoso E agradeço à vida E só realmente uma coisa Com o tempo Passou à frente E naturalmente Passou à frente São as pessoas Que eu mais afasto da terra São os meus três filhos Um grande aplauso Para o Miquel Obrigado por estar me cá Obrigado Ao senhor David Carreiro E é a mulher da minha vida Eles chamam-me Com o Rua Cantigas Apresentando o resto da banda Um grande aplauso Para no trombone O Rui Gonçalves Na trompete O Rui Saílio O Vítor Carvalho E por último Um grande aplauso Para esta orquestra de cordas Fantástica Obrigado a todos Portanto a esta noite também Esta noite é sem dúvida Uma noite muito especial Porque pronto Eu prefiro até não falar sobre isso Mas tenho que No mínimo falar o seguinte Que é agradecer-vos a todos Por estes 30 anos Que eu não esperava tanto Nunca, nunca Jamais em tempo algum Sonhei com tanto Como disse Durante algumas entrevistas Não sei porque é que isto aconteceu Não sei o que é que eu fiz A Deus para merecer tanto Mas vocês assim quiseram E eu agradeço Muito grato Eternamente grato Por mais defeitos que eu possa ter Também tenho, claro Evidente que sim Há alguns valores que em mim Se mantêm intactos Que é o respeito e a gratidão Eternamente grato por todos os olhos Gostar de ver essas luzes E outra vez Tantas vezes eu penso Quando estou sozinho Quando as luzes se apagam E a cortina fechou Se não fossem vocês A traçar o meu caminho Eu por certo não era Hoje o homem que sou Tantas vezes ao espelho Hoje ainda choro Nas horas mais difíceis Que passam por mim Mas como se eu fosse um filho Vocês levam-me ao colo Um aplauso, um carinho E volto a sorrir São vocês que me dão A força que eu preciso E a paixão que me faz Entregar-me em cada canção São vocês a razão Deste sonho que eu vivi A vocês Hoje digo obrigado Por tudo que me dão Tantas vezes perdido Na estrada da vida Duvidei de mim mesmo E para onde seguir Mas vocês com a voz Se entrega infinita Acenderam-me a chama Sempre que a perdi E se ainda aqui estou Depois de tantos anos Com a mesma inocência De primeira vez É para dar o que tenho A quem tanto amo E receber em troca Todo o amor de vocês São vocês que me dão A força que eu preciso E a paixão que me faz Entregar-me em cada canção São vocês a razão Deste sonho que eu vivi E a vocês Hoje digo obrigado Por tudo que me dão Obrigado por tudo Obrigado por tudo Obrigado por tudo Amém. Eu sabia que era só uma ilusa Uns momentos de prazer e nada mais Um romance tão fulgaz quanto a paixão Que se esquece sem sequer deixar sinais Não foi assim, eu me perdi E esse pacto entre nós, que é o quebra por amor De ti eu sei, já tens alguém Coisa que eu não quis saber E hoje acordei a dizer Quero ouvir Não te faz sem mim Quero mais de ti Não te faz sem mim Quero mais de ti Quero ter teu horizonte O teu sol de cada noite Para depois ser o teu mundo Uma história sem saudades de quem for Mas mesmo assim, eu me perdi E o meu coração treinou Quis ouvir a voz do amor De ti eu sei, já tens alguém Pois é, já tens alguém Pois é, já tens alguém Para depois ser o teu mundo Quero mais de ti Quero ter teu horizonte Quero ter teu horizonte O teu coração treinou O teu coração treinou Obrigado Boa noite São os maiores Boa noite 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 Amém. 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 Então o que é que vamos cantar agora? Há uma canção minha, já tem uns anos, é provavelmente a canção mais... não, a ideia de noventa. A ideia de noventa. Na parede do meu quarto, aqui ficou uma história num retrato que já passou. O tempo ensina a viver, sobrevivir, mas quando olho para lá eu me lembro de ti. E quando ouvires talvez pensem... Não estou assim. É em mim. Esta vocês vão cantar primeiro. Pode ser? Depois de tantos anos, nossa história teve um fim. Foi um amor sem planos, tinha que acabar sim. Foi um amor proibido, como tanta gente tem. Eu já tinha alguém. Eu já tinha alguém. Eu já tinha alguém. E que eu entendi. Agora somos vocês. É isso. É isso. A sombra do adeus no teu olhar Revela tudo o que eu estava a pensar Não é preciso mais, já entendi É desta que te vais, sinto que sim As roupas arrumadas tu já tens E um carro a tu espera, se eu sei E a porta vai se abrir E tudo acaba aqui Depois acabo eu sem ti também Porque... Porque eu vou... Se corre e tu não estás na minha vida Sem ter... Por certo vou morrer, morrer sem ti Sem ti Sem ti também Aplausos 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 Já que te vês e me deixas só aqui Tu não voltas nunca mais Que eu já chorei demais por ti Já que te vês, o que mais posso dizer? Vou olhar por mim, pensando em mim, tentar esquecer Já que te vês, guardo em ti só o melhor Só te peço é que jamais, jamais me fales deste amor Já que te vês, já que agora te perdi Quando fores, vai, sempre para trás Olhas por mim, já que te vês Que a vida te dê Tudo o que eu não consegui E que encontres de uma vez o amor que não tiveste em mim Se tens que acabar É agora ou nunca mais Para eu não ficar Só a chorar Se é ali que vais Que a vida te dê O que em mim dizes não ter Sabe Deus o que eu tentei Mas não te posso mais prender Eu posso até morrer Por ficar de vez sem um dia Mas que vou fazer Se tem que ser Que seja o fim Já que te vês Já que te vês Vai depressa, por favor Quanto mais o tempo passa Mais profunda é minha dor Já que te vês Já que agora te perdi Quando fores, vai Sempre para trás Olhas por mim Já que te vês Já que te vês Já que te vês Vê o amor Vê o amor Já que te vêm Vê o amor Sempre para te vêm Amém. Amém. É agora ou nunca mais Mas não pense sem voltar Que seja o fim Já que te vais Já que te vais Obrigado 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.